O líder espiritual budista, Kalu Rinpoche, está no Brasil. Ele viaja pelo mundo e usa a internet para divulgar a religião. Foi de tênis, bermuda, camiseta e fones de ouvido que o líder espiritual budista desembarcou em Brasília. Essa é a segunda vez que Kalu Rinpoche vem ao Brasil. A primeira foi ainda garotinho, aos 4 anos de idade. Agora, ele voltou aos 21. O novo Kalu já foi reconhecido pelo Dalai Lama como a reencarnação do velho Kalu. Um líder religioso responsável por difundir o budismo mundo afora logo depois da Segunda Grande Guerra. Ele morreu em 1989 e teria voltado um ano depois, então como novo Kalu, para dar continuidade a esse trabalho. Além das viagens, o novo líder usa a internet como aliada para conversar com gente do mundo todo. Kalu tem perfil em rede social e blog também. Ele diz que é uma maneira de se conectar não só com os jovens. Com quem ele conversa, tenta explicar que o budismo requer tempo e paciência. Ele acredita que o egoísmo seja a causa das guerras. Para ele, os homens precisam primeiro entender a si mesmos, para assim poder cuidar dos outros. Kalu Rinpoche vai ficar duas semanas em Brasília para conversar não só com quem segue o budismo, mas também com aqueles que querem saber mais da religião. Ele encerra o bate-papo dizendo que ao aceitar a vida como uma passagem e ao assumir as responsabilidades, tudo se torna mais simples e melhor. A vida é mais simples e melhor.